Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Às 10h30 da manhã ela vai receber o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofven. Às 11 horas o encontro será com o vice-presidente da República Popular da China, Li Yuan Shao. E ao meio-dia a presidenta vai se reunir com o presidente de Guiné-Bissau, Mário José Vaz. E hoje aqui em Brasília vão ocorrer as transmissões de cargo de 12 ministérios, até agora confirmados. Os novos titulares foram empossados ontem pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Planalto. A TVNBR vai transmitir ao vivo às 11 horas da manhã a posse do ministro da Educação, Cid Gomes. Às 15 horas a posse do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. E às 17 horas a posse do ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Ministro da República, Pepe Vargas. Daniela Almeida, direto do Ministro da República, Pepe Vargas. Daniela Almeida, direto do Ministro da República, Pepe Vargas. Obrigado.